Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Marca a musiquinha de fundo. Let's go, bitches! Vamos pro meio ou não? Onde vocês vão? Onde vocês vão? Meio. Esquerda, vulcão? Vamos meio, tem pouca gente, cara. É, a gente vai meio e depois pega pra esquerda, né? Alguém conseguir machado, a gente vai só frente, cara. Vai me falar, é vulcão que vocês vão? Que eu tô do outro lado. Não, do outro lado. Meio esquerda, então. Meio esquerda, beleza, então. Fala, Maicon, ainda não, mas eu quero trazer mais adiante aí o Mine. Por enquanto, a grade de jogos aí tá... Nossa, tem bastante gente do seu lado esquerdo, me enganou. Vai direto pro meio, vai direto pro meio. Não passar na frente. Pegadora direto pro meio, cara. Ah, olha eu pintando no Colorize. Sai, 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 sai à esquerda, sai à esquerda, sai à esquerda, sai à esquerda. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Vocês, tão vindo? Beleza, vi vocês, vi vocês. Só eu tô vindo pro lado errado. Abelão, curte fortes e emoções. Jogue em modo solo. 94 vitórias. Eita, já morreu. Bora lá. Sanguinário, ele veio do espaço. Sanguinário, veio na nave do... Cadê vocês? Tô lá, tô descendo. O cara de parque atrás de mim. Ah, não. Então todo mundo corre pro outro lado. O Quark, o Quark, o Flash de Narcos. Mas já? Tão vindo ninguém não, cara. O G-Block. Pois é. Ih, cara, tem alguém pitado aqui. Mas o Rodrigo não é da nossa terra. Ah, tá, beleza. Então. Valeu, Rodrigo. Só não me mata. Vou testar os caras aí. Só não me mata. Tô correndo dos caras, faz mim. Mas não me mata, hein. Não sei. O G-Block. 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 Nossa, o cara tá morrendo. O G-Block. O G-Block. O G-Block. Desce aí, desce aí. Eita, eita. Eita. T-Rex, T-Rex. Ah, enganei vocês. Ih, Mega Neuro. Tô chegando de boa. Tô chegando. Matar ele no soco, cara. Desmaiou, sei lá. Desmaiou, desmaiou. Dá pra tomar. Bota duas sortinhas que ele vem atrás de ti. O Wendel não corre em mim. Espera que eu tô meio atrasado, hein? É o level 21. Vamos upar aqui. Agora dá. Vamos pra trás das pedras ali, ó. Mais pra direita. Não, esse é o segundo reto. Vocês desceram mais, cara? Quem quer pegar minha moitinha aí, ó? Ah, não, já vi. Pô, tô me escondendo a moita. Os caras vêm pegar minha moitinha. Me esconderijo, né? Ai. Me ajuda, me ajuda. Dilo, dilo. Matar no soco, cara. É que eu não tô vendo ele, cara. Me ajuda, me ajuda. Cadê ele, cara? Cadê vocês? Eu vou aqui. Aqui, ó. Trouxe ele pra vocês. Ainda bem que eu peguei a velocidade de tudo agora. Só te pintar, cara. Tá tudo azul, velho. Tem que despintar, cara. É. Despintar é o verbo de tirar o pinto ou o verbo de tirar a tinta? Sei não. O que é isso? Tô me atacando. O cara aí, cara aí, cara aí, cara aí. Ah, morre não. Demofodon. Demofodon. Alguém atacou o Demofodon. Eu acho que fui eu. Foi o Abel. Tá vindo atrás de mim? Tá. Ele não para, tá? Até ele te matar, ele não vai parar. Vai parar, sim. Ah, não. 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 É um dano. 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 Dilo, 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 dilo. Mata, um choco. Achei que você era a música. Dilo, 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 dilo. Ó, pararam de vir atrás de mim, eu acho. Vocês vão brincar de Hunter ou vocês vão querer farmar normal? Acho que a gente brinca aqui, cara. O que que você quer dizer com isso? Brincar de Hunter, cara. A gente joga e pega. A gente joga e pega. WTF, cara. Pega, pega. Brincar de pega, pega. Vamos brincar de coletar airdrop, então. Brincar de coletar. Isso é difícil. Não sei brincar nisso. Sinto muito, então vamos pro eu, meganeiro, da brincadeira. Café com leite. É o que? Café com leite? O que que é isso, meganeiro? Traduz-se. Café com leite? Vocês nunca viram café com leite? No pega-pega, o cara quer café com leite, nunca pega. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não sei solidar. É, café com leite conhecido como Nub. É, conhecido como Nub. É, conhecido como Nub. Isso aí é de 2003, eu acho. Do meu ano, pelo menos do ano novo. É, Dodô, 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 ó. Esse é o couro, Dodô. Dilo, hein. O Dodô é duro, cara, não? É só o meu Dodô. O Dodô é duro. O meu Dodô é duro, forte e viril, né, cara? Cadê esses dilos, cara? Tá de Diroland aí. Cara, olha o Parasauro espilando na minha frente. Hum, tá querendo alguma coisa. Moveu. É um Parasauro feio ou um Parasauro macho? Não sei. Olha pro baixo, tá? O macho não fica assim, escrevendo. Depende, né, cara? O cara tá ruim, velho. O macho, macho, ele não é novo. Cadê o Abel? Vocês já tão correndo de mim de novo. Ninguém gosta do Abel. Todo mundo deu Abel. Todo mundo deu Abel. Nova série do canal. Todo mundo deu Abel. Todo mundo deu Abel. Eita, Lelê. Opa. Nossa, tem um milhão de dilos, tipo. Pelo barulho. Olha, e o cara tá lá vivendo, né, galera? Quem sabe a gente não passa aí, ó. Ih, tem mesmo, cara. Três, quatro. Três dilos, três dilos, três dilos. Tá, Calepal. Quê que tá morrendo pros dilos aí? Nossa. Nossa. Deixa o couro queimeu. Tá matando aqui. Tá morrendo, mas tá pegando couro aí. Ah, caraca, velho. Esses canibais aí, velho. O couro nem cai no chão. Tem mais um, cadê ele? Oi, Gil. Oi. Ai, elebrou. Ah, ele veio atrás de mim agora. Você quer? Pera aí. Ah. É assim, é? Cadê? Já foi, já foi, já foi. Nem sei como eu matei ele, mas eu matei. Ó, só tem mais 16 tribos, gente. A gente consegue dessa vez, cara. Acho que sim. Agora vai. A gente não ganhou nenhum ano, tipo, empate o jogador, né? Não. 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 Nossa. As de droopas. As droopas de boas. Nossa. Não consegui nem fazeu. Vai lá, aumenta um pouco de speed aqui, claro. Ai, que coroio meu. Esse coroio meu. Vamos lá, gente. Já faz aqui uma rupitia. Rupitia de couro do avelão. Tô ouvindo um mega-neuro aqui na minha cabeça, pra variar, né, cara? Não tem nada. Cadê vocês? Isso é as drogas, cara, que faz isso. Aí. Não sei de nada. Fala, galerinha que tá na live aí. Tamo jogando um Fitas aí. Acabemos de jogar uma classificatória aí. Fomos mediamente bem. Porque a moda mudou totalmente, gente. A gente não tinha jogado ainda em grupo naquele modo ali. É, virou arque. É, virou arque normal naquela parte. Mas... Podia ser pior, digamos assim. Nós fomos bem, cara. Fomos atacados por quantas tribos, cara. Duas pelo menos que eu contei. O Homem Thatcher. Nossa, esse negócio de pimpar, hein, velho. Esse é a coisa mais imbecil que inventaram. Não desse jeito, né? Não no meio da partida, né, cara? Cara, eu nunca pus points de altitude. Hoje eu tive que pôr, velho, priminário. Tava morrendo de calor. Calorzinho, né? Nossa, tem que pôr, velho. Tem que tá na água. Tem dois pontos. Ó meus amigos de bom. É, velho. Quando não tem água por perto, você cai. Aí, se tu corre pra água. Cadê você? Legal, já tô sozinho de novo aqui. O Abel, ele auto se perde. É. Eu jogo meu jogo solo. Jogo melhor solo. Ixi, tem parassauro correndo. Abel, eu tô pegando a minha doença. Desapareceu. Sério, não tô vendo nem o nomezinho aqui, verdinho. Esse foi pra onde? Ah, eu tô te vendo, cara. Ah, tá, tá, tô vendo. Eles tão descendo de novo pra praia, seus marocos. Isso, eu tô me atacando. O Mega Neuro me deu a flechagem. O Mega Neuro, o Mega Neuro. As outras, eu olhei, eu sofri um ataque, eu olhei e tava tudo atrás de mim. O Mega Neuro é foda, galera. Vem te dar uma na nuca, sempre uma porrada. Vou atacar aquele estego ali, ó. Peraí que eu te ajudo. Eita, ó o Mega Neuro, ó o Mega Neuro. Tem várias aqui antes de atacar o estego. Bem quando eu ataquei o estego, né? Sim. Tá, você tá me acertando. Não, eu tô longe. Ele tá vindo, ele tá vindo. Certo ele aí, amigo. O Cor é mesmo. O Cor é teu, eu tomando porrada aqui, o Cor é teu. Vira, agora virou, né? O Mega Chega Primeiro. Eu tomando porrada, ele me diz o Cor é mesmo, né, cara? Me diz o Cor é mesmo, é que é o Cor é mesmo. Sai, cara. Pode me agredir, Mega Neuro, doente. Ah, o Guri tem problema, cara. Não encontrei aqui. Aí, gente, belezinha. 21 pessoas, hein, galera. E poucas tribos cheias, poucas tribos cheias. Só a nossa que tá maior. E aí, gente, que tá cheio. É? Tá todos vivos ainda, né? Arrasta ele, que é alguém pra cá. Calma aí, que eu tô sem flecha, Ju. Ó, Bel, arrasta o menino que tá sozinho lá, aqui pra cá. Calma aí. Arrasta o Power e arrasta também agora. Não, arrasta quem? O outro tá jogando lá. É meu, é meu, é meu. É, mas traz ele pra cá, cara. Não deixa ele se concentrar lá, não atrapalha ele. É. Ele tá... Tá vivo ainda, será? Tá, tá vivo, cara. Deve de estar... Nossa, só mais 12 tribos, gente. 12 tribos e 19 players. Somos bons nós. Somos bons. Esse é bacana, esse é bacana, esse eu gosto muito. Vou pegar os dois aqui. O Abel arrumando o martelinho. Podia deitar alguma coisa, a gente tá na mesma praia, a gente gostou de ir pra cá, né? Né? Sempre. Aqui é o melhor lugarzinho também. É muito bom jogar. Não sei lugares abertos. Se remapem a mortes. Não, a praia tem um trauma, né? Vamos derrubar um bronto. Sem flash? Muita flash, né? Tomar uma aguinha aqui na minha pedra de água. Meu sonho é dela derrubar. Hã? Hão um cara morto aqui. Não fui eu. Se ele tá morto, ou se ele tá só... Fingindo. Só uma fly line. Ah, lagou. Ó, tem um reto aqui, cara. Tem um reto aí. Crachou, crachou. Isso não é é crachou. Crachou pra mais alguém? Tem um reto aí, ó. Aham. O que é crachou que vocês estão falando? Vamos deitar. Meu jogo crachou. Vigia aí pra mim. Isso, é aquele que tava... E eu matei ele. Acabei de cair. Apareceu nada escrito. Olha, vamos deitar o reto. Tem que ter bastante flash na arca. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tenho sete, mas dá pra pegar os narquinhos aqui. Tenho nove. Peraí, dá pra pegar aqui mais uns. Vamos deitar o reto. Depois, se eu só conseguir deitar ele, vai todo mundo morrer. Deixa eu só fazer aqui, ó. Tenho, agora eu tenho jornais. Tenho cinco, cara. NA1. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. NA1, galera. Ou é o Rodrigo? NA1, galera. Tem um cara, não é o cara aqui. Cadê vocês? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuidado, cuidado. Subiu, ele, subiu. Subiu. Eu fiquei olhando, cara. Ele tava do meu ladinho, né, cara. Eu fiquei olhando, chegou o cara cravado. É dois, né? Ah, saiu. Ninguém morreu. Matei, matei, matei. Nós tô morrendo, cara. Matou o Roy, ó. Valeu. Isso aí é o rei do PVP, galera, aí, ó. Lightning. Reclama agora, né, Sun? Caraca, tô aqui em cima. Tô quase morto. Então desce correndo. Quebrou a perna? Quebrei. Fiquei. Aqui, acho que a minha chave está no posto. Olha o drop caiu. O cara tá ali. Peguei o inventário dele. Mais pra cima, cara. Mais pra cima de mim. Caraca, viu? Não sei, não. Tá ali, ó. Gente, aqui tá. Capacete. Vocês estão enxergando o airdrop? Vermelho? Sim. Então eu tô perto. Olha só, ia pro céu, né? Não, eu tô quase do lado. Achou o corpo dele, cara? Não. Mas vocês acharam o meu corpo. O airdrop que vocês estão vendo, é o que fica no meio do rio ou o que fica do outro lado do rio? O Rex. Ah, o T-Rex. Corre. Ah, morri, gente. Vou correr pros Bronto aqui. Aqui pra cima, aqui pra cima. Vem pra cima, vem pra cima. E foi no Parasauro, foi no Parasauro. Foi no Parasauro, então corre, Abel. Sim. Meu Deus, tomei uma morsida. Hoje eu tô com o diabo foda, cara. Tô ruim ainda, cara. Tô ruim ainda. Então nem vem perto, nem vem perto. Nossa, eu tô com o cão no corpo. Abel, o cara morreu por aqui, cara. Vamos ver o inventário dele. Vamos lá, aqui. Olha a placa. O manganeiro tá aqui. Pera, eu queria deitar o T-Rex. Mimimi, mimimi. É, mas ele tá nos Bronto agora, não dá. Eu dei um surprise, motherfucker. No cara aí, não entendeu nada, cara. Mas me acertou com uma flecha na cabeça. Nem eu só acredito. O cara foi muito engraçado, porque eu parei do lado dele pra arrumar meus itens. Eu tô acreditando, tô matando muito, cara. Pergunta pro Abel aí. Aqui, achei. Eu disse, ah. Fala que você não ganha no PVP aí nessa. Você não jogou muito PVP, cara. Não jogou muito, agora eu tô pegando isso. Esse modo aqui é pra treinar, cara. Que é dar um ataque em terror no cara. Oh, cara, mano. Ai, morri. Só três. Tem três aqui. Ah, não vou aguentar. Onde? Onde? Três. Na praia. Não, mas ele não tá com nós. Ele tá com... Mas eu tava vendo o airdrop, cara. É, ele tá perto, ele tá perto. Abriu o olho. E aí, o meu corpo aí, tu tá vendo? Teu corpo? Nem sei, né? O cara, ele vai ter que te matar, não. É, mano. Não, mas ele te matou. Eu vou morrer de sirede, mas eles não vão me matar. Cadê o hatch? Morreu? Não, tá nos bancos. Deitei eu aqui do lado dele, tipo assim. Cara, eu acho que queria achar o corpo do cara, mas não tô achando. Já achei, já peguei. Ah, tá. Tem alguma coisa boa? Ah, tá aqui, ó. Tinha flash. Ó, anta. Tem um arca aqui, ó. Tem um arca aqui. Tem um espino e dois rex e um loot. Tá, eu tenho... Comida. Eu tenho agora... Deixa eu pegar mais a moitinha, eu tenho 15 flechas. Ô, rex, abriu o olho. Regoneura, sai. Sai de mim. Sai de mim. Cara, eu sobrevivi. Eu sobrevivi de três. Ô, rex, aí do lado, cara. Ô, rex, do lado aí, na direita de vocês. Onde está esse aqui, ó? Então, onde, cara? Aqui da direita. Ih, ó, tem alguém com a morrendo, nossa. Aqui, ó. É o coisa, é o Wendel. Ele está na água, lá, cara. Cadê, cadê? Argentavis, aí. Argentavis pegando o feio. Ah, o rex foi subindo o cara. O cara, o que merda? Ó o couro aqui, gente, desperdício. Quer derrubar ele? Tô com oito, dez flechas aqui. Será que dá? Ah, ele foi lá pros quinto. Ele foi lá pra longe. Bem pra longe, né? Eu vou ir no loot. Ah, vai no loot que a gente... No draft. Loot, é. Cadê o Wendel? Eu vou, eu vou, eu vou nem um air draft aqui. Vamos ver que vai dar. Eu, velho, tô vivo ainda. Morreu. Morreu sozinho, ele tava na água, cara. Ele morreu com sede, então. Não, ele tava na água. Acho que morreu afogado. Não dá sede, cara. Morreu afogado, então. É de sede. Ah, é da piranha. Loge. Loge da mega piranha. Do outro lado, tem rex. Aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Victor, Matheus, Victor, Zimba, William, Malheiros, Ornitorrinco. Valeu, galera que tá curtindo a live aí. Tô aqui tentando jogar as eliminatórias. Já jogamos uma partida. Se Deus quiser, tem mais. Não tem ninguém cuidando as partidas, né? Mas tem uma hoje, não tem mais nem? Tem, tem sim. Começou bem, bem tarde. Boa, eu vou cuidar, então. Já tô morrendo. Cadê tudo? Boa, eu vou te dar uma coisa legal pra fazer. Campeão do Refresh. Campeão do Refresh. Nossa, entra aí. O Mega Neura hoje tá com on fire, né? Tá fiado, tá fiado. Ele tá on fire na palavra. Bazooka, pistola, chitinho. Nossa, que legal. Fiz oito arco. Oito arco? Não, não fiz oito mais. Fiz nada. Fiz uns dois a mais aqui. Eu fiz um a mais, acabei de jogar fora. Eu também fiz isso. É emoção, né, cara? O Refresh ainda não matou os danos. Ixi, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Corre, corre. É o Rex, não é o Bronto. E me bateu. Bronto e o Rex atrás dele, cara. Ah, tá, ele também me bateu. Tentou acertar o Rex, eu acho, me acertou. Tomei ele uma rabada. E o Rex tá ali, gente. O Rex, vocês tão... Morri, 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 morri. Como? Ô, Rodrigão. Não, o Rodrigão não tá com nós. Ah, tá. Eu não tô vendo vocês, ó. Tô vendo alguém na água. Cara, tô esperando o Rex morrer ou matar. Morrer ou matar. Pega aqui, Abel. Dropar umas coisas. Drop aí. Nada de capacito de metal, né? Fiquei. Minha tribo ficou em 7, man. Olha aí, ó. Pior, só tem mais... Ó, galera. Uh, Rocket Launcher. Tá bom, Odrato? Tá bonito. Tá bonito. Gostei muito disso. Morreu um Bronto, cara. Foi o Vision da Sexual Justiça. Falta mais um, Bruno. Valeu. E o Sam lá? E o Falso, cadê ele? Tá jogando? Tá jogando lá. Tá vivo ainda? Vai ganhar ainda, vai, equipe BR. Nossa, se ele ganhar, nós passamos, hein? Ficou essa, cara. É, eu tô lá, hein? Torce. Não, não, ele tá sozinho. Salve, João Marcos. Todo mundo que tá curtindo a live, valeu mesmo pelo apoio de vocês. Ele tá sozinho, cara. Onde é que eu já rodei? Porque tu morreu. Ele tá sozinho, mas tá construindo o Rex, né, cara? Morra. É. Aí sim, senti firmeza, cara. Se ele pegar uma arma, já era. Ó o Bronto, ó o Bronto fugindo. O Bronto vai morrer. Então vamos pegar o Rex, cara? Sim. Mas tem que bugar ele, bugar ele. Não sei onde é que vocês estão pra ajudar. Tem que esperar ele matar o Bronto, só. Aqui em cima, velho. Não entra pra perda. Vamos pegar o Prime do outro Bronto aí, cara? Sim, mas primeiro tem que derrubar o Rex. Tá de onde eu tinha, não. Tá sim, o cara acabou de matar. O cara acabou de matar a espina dele. E tá correndo o cara do macaco. O cara tem macaco, sério? É aquele macaco gigantão. Ah, tá. Eu morri pra isso aí. Ele pode morrer pra uma cara. Legal, não consigo subir aqui. Beleza, vambora. Tô com 13 flechas aqui. Tô com 17, 18. Só esperar o Rex matar o Bronto. Não, já mete flecha nele. Ele vai ficar ocupado com o Bronto, cara. Tem que dar pra ele não cair pro Bronto. Ixi. Vamos lá? Eu não consigo ver muito bem ele. É, senta. É, agora dá. Caiu o Bronto. Vai, vai, vai. Mete bala, mete bala. Ixi. Ih, tá bugado. Tá bugado? Beleza, bugado é melhor. Tem que acertar o Rex, né não, Bronto? É. Eu não sei, namorado, que eu tô acertando. Também, né? Ó, no pescocinho. Quando ele gira tem que tocar. Aham. Caiu. Ele vai sair daqui a pouco, abre o olho, gente. Eu acho que vai já sair daqui a pouco. Eu acho que deve ser fazer mais um aí no oficial, porque tem... Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Já vou botar Prime. Tira a Prime, tira a Prime do outro Bronto. Lembra de usar a lança. Tem servidor com 10 players já. Ó, tem 9 jogadores, gente. E 5 tribos. Super loot é nosso, eu acho. O dia da Double Temer agora. Deu muito temer, faz tempo que eu não vi, cara. Salve F.E. Power Rangers do Sun. Tem vários amigos aí com o Nix aí. É, trouxe uns 20 alguma coisa do Sun. O voo, olha, galã do Sun. Tem o pai lindão do Sun. Eita, Survivor Tracker. Não tem ninguém perto da gente. E-Tracker mesmo, E-Tracker mesmo, hein. Vai seguir a gente, né? Tem só a tribo do T-Rex que tem. Eita. Cheita. Ó, tem um cara na praia ali, do outro lado. Não é, não é. Esquece. Eu tô aqui embaixo. Sim, é tu, eu vi depois. Certo, não tem ninguém mesmo. Fica de olho, cara. Tem que tomar esse bicho antes. Antes do super loot. Deixa eu guardar o que eu tenho de porcaria aqui. Carninha pra ti, ó, cara. Pega uma carninha aí, vou botar sapatinha. Tem que ficar vigiando, então, a comida dele. Quando tiver em 70, tem que pegar Prime pra dar tempo de botar nisso. Beleza. Por isso que eu não gosto de botar Prime, assim. Será ficar com fome daí ele come todas Prime. Ah, tu pegou o Scope. Não, mas a Prime estraga, velho. Sim, ela estraga rapidinho. Nossa, pistola, cara. Peguei pistola, RPG e Scope. Nossa, cara, mas com munição ou sem munição? Sem munição ainda. Por enquanto, sem. Próximo drop vai cair a munição. Provavelmente, hein. O bagulho é louco, gente. Tô pesado por quê? Sã, negão. Quantas flash de narco vocês têm? Negou, ele é Brasil, gente. Mistura. Quantas flash de narco vocês têm? Eu tenho três. Peraí. Eu posso fazer mais, mas... Precisa de narco pro Rex? É, eu tenho seis. Tem quatro agora. Pelo menos narco no Rex, é. Ó, aí subi de nível, eu não sei porquê. Meu movimento speed já tá em 120. Ih, acho que o Rex vai comer só mais de uma Prime. Ah, não, tem uma que são seis minutos. Mais duas Prime ele tem. Beleza. Daí depois tem que pegar de novo. Podia vencer a do Rex, né? Ah, podia, né, cara. Aí ia ser louco. Tá gravando essa, sã? Tem. Quem sabe, né? É. É. Achei o lote do coisa de ficar vivendo com a gente. Wendell. Não posso mais falar pra lá dos outros. Ei, eu posso me tirar, eles querem me tirar da água, eles me deixam de fora. Aí, ó, só aí, boa. A gente tava, mas a outra tribo, gente. Mas tu não tava na água. Aí, ó, galera, só tem mais uma tribo aí com dois. Tu não morreu, Fogacho? Tu morreu de sede. Ah, não. Tu morreu pros Brontos, porque... Os Brontos tava brigando bem ali no estado do LUT. Matar tudo e deixar nada. É nóis. Matar tudo e deixar nada. É nóis. Vamos que vamos, galera. Ih, a gente tá bem, cara. A gente consegue derrubar, hein? Sim, sim. Dá pra derrubar o Brontos aí já. Pois é, porque eles estão com poucas flechas. Ah, precisa muita flecha pro Brontos. Opa. Meu Deus. Foi. Tem só mais uma. Top 3, gente. Somo top 3 já. Fala mal do BR. Agora o bagulho é pegar esse Rex, pegar o Mega Loot. GG, cara. Tem um esquino lá na esquerda. Aí, ó. Ih, tá matando demais esse cara aí. Ih, é só um... Top 2, é só ele. É nóis e ele agora. É, só duas tribos, né, cara? É nóis contra essa tribo sexual, o Justice. Que tava aí perto, acho que foi a que matou o... Não, não. Foi a que te matou, Rodrigo? Foi mais aqui, cara. Eu não sei o que é. Ali. Morreu? Te mataram. Só tem um cara. Só tem um cara contra nós, gente. Te mataram os dois da mesma tribo. Um matou o outro. É que isso é verdade, ó. É que isso é verdade. É nóis contra um player, gente. É nóis contra um player. Oh, aham. Aí sim, cara. Agora vai, Sam. Vai que vai, velho. Com o Rex vai, velho. Com certeza. Com o Rex, com o Lute que a gente pegou. Opa! Rebites! É nóis, cara. Ganhamos? Ganhar isso? De barbada, gente. Como assim, explicidou? Não entendi o que aconteceu. Morreu por argentado, isso. Morreu por argentado. É, o esquema de pegar... É, o Super Lute, hein. Quantos vivem? Uh! Só nós três, cara. Ficou só. Isso que morreu porque caiu, né? Senão é até os quatro vivos. Sim. Aí o plano, cara. E o Soninho matou o dele. E aí, terceira vitória, galera. Primeira vitória, Sam? Primeira, velho. Vizinho. Aí sim. Isso foi o treino de ontem, cara. É. Daí sim, galera. Já pode ficar aí que os outros servidores vão abrir de novo, hein. É? Opa. Eita. Agora ganhamos. Vai. Vai, já tá. 10, 16, 20. Ah, não. Tem uns por 25, 30. Pode jogar mais. Tja, tja. 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 Don't stop the body Don't stop the body Don't stop the body Don't stop the body